Já em Rio Preto, o PL também oficializou o nome de Fábio Cândido para disputar o cargo de prefeito na cidade. A convenção do partido que confirmou o nome de Fábio Cândido como candidato a prefeito em Rio Preto foi realizada na Câmara Municipal neste domingo. O candidato a vice-prefeito será Fábio Marcondes, também do Partido Liberal. Durante a convenção, o partido lançou o nome dos 24 candidatos a cargos de vereadores. São 16 homens e 8 mulheres. O partido novo já declarou apoio à candidatura de Fábio Cândido, que tem 51 anos. Ele é coronel da Polícia Militar formado na Academia do Barro Branco. Nascido em Rio Preto, casado, tem um filho. Será candidato pela segunda vez. Em 2022, foi candidato a deputado estadual. Teve, na época, 38.463 votos e não foi eleito.